Aô galera, beleza? Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês aqui Uma dica para quem deseja gravar suas fotos no MDF Fazer trabalhos com fotos Que é a técnica chamada Ralph Tone Tem um programa que eu achei aqui na internet Que é muito simples de utilizar e é muito bom Para fazer Mas antes de mostrar como ele funciona aqui para vocês Eu queria pedir para vocês se inscreverem e curtirem o meu canal Para me ajudar a divulgar esses vídeos Porque eu estou iniciando aqui esse canal e quero gravar alguns vídeos E a forma que vocês podem me retribuir é dessa forma Curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal Bora lá O aplicativo é esse daqui Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês poderem baixar ele Essa versão que eu estou utilizando aqui é a versão 1.6 No link que eu vou deixar para vocês lá vai ter a versão 1.7 Mas eu não aconselho vocês baixar ela não porque ela tem alguns bugs lá E eu achei que ela tem uns problemas lá E essa versão aqui é melhor Mas então O programa é esse daqui Aqui, começando aqui Aqui você vai definir o tamanho da imagem que você quer fazer Na peça O tamanho da peça que você quer gravar a imagem Nesse caso aqui Nesse caso aqui eu vou fazer O MDF que eu tenho aqui É o único que eu tenho É de 160 por 180 160 de largura e 180 de altura Aqui é a borda Vou deixar 10mm de borda Entre o material e o início da foto E aqui É o espaço Entre uma linha e outra Mas eu vou abrir uma foto aqui para vocês Verem como que Que funciona Vou mexendo e você já vai vendo Load imagem Pegar essa imagem que eu baixei do Google aqui Só para fazer esse teste mesmo Beleza Ó Aí vocês cliquem aqui Em original imagem Preview Aí abriu a foto Aqui no caso Ela está pré-visualizando Como que vai ficar A foto Do material Então A gente tem que vir aqui E ir alterando aqui O espaço das linhas Aqui está muito Muito baixo Aqui Vamos aumentando Olha É Aqui É É o espaço Entre uma linha e outra E aqui É a largura Que a linha vai ficar Que ela vai fazer um monte de risco A largura Aí vocês tem que ir Dependendo de acordo com a foto E ir alterando os valores Até vocês atingirem o valor Aqui é só um teste Aí vocês podem ir mexendo Fazer um teste de uma forma De outra Para poder ver qual fica melhor No básico é esse daqui Aqui vocês escolhem as linhas A forma que a linha Vai ser Aí você vai ser Esse monte de bolinhas Assim Ou você vai ser linhas Dessa forma Ou Como se fosse um quadrado Ou vários Como se fosse um círculo Aí vocês escolhem Eu vou escolher Linhas Assim Aí quem escolher linhas Pode escolher o ângulo Aqui também Por exemplo Assim 45 graus Aí as linhas Ficam a 45 graus Eu vou deixar A 0 grau Mas aí vocês podem mudar Também De acordo com O que você achar melhor Aí Aqui está tudo ok Aí partiu aqui Aqui é a ferramenta Aqui você define O tanto que o eixo Z Vai levantar Toda vez que ele for trocar De linha Aqui eu deixei 2 milímetros Aqui não precisa mexer Ó A velocidade Que a máquina vai trabalhar 1270 milímetros Aqui é o ângulo da ferramenta Porque tem que usar Aquela fresa Vbit Aí a minha fresa Que eu vou utilizar Aqui é de 90 graus O meu Eu uso uma Tupi Ela não é controlada Por software Então aqui Pra mim não faz diferença Nenhuma A velocidade do spindle Aqui E aqui É o tanto que você quer Que a ferramenta Comece a trabalhar Eu aconselho Deixar no zero Aqui Porque aí Ela vai começar Você deixar Em cima do material E ela vai partir Dali E vai começar a gravar Mas aqui Eu aconselho Você deixar em zero Mesmo O Z Também aqui É Quando ele terminar De executar A sua tarefa A altura Que você quer Que ele fique A origem Aqui Zero Zero Que vai começar Aqui nesse canto Aí que você escolhe Você quer duas passadas Ou uma só Aí você clica Aqui Escrever G-Code Aí ele vai Escrever Esse G-Code Aqui No formato de texto Eu vou colocar aqui O G-Code Aí eu vou mostrar Para vocês Na máquina Trabalhando Como que vai ficar Como que vai ficar Essa foto Aqui Essa imagem Que eu vou fazer Ela aqui No MDF Aqui Apesar que Meu MDF Aqui É branco E Esse ideal Seria preto Para dar um destaque Melhor Mas é só Para vocês Terem uma ideia De como que é Só Terem uma ideia Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.